...que tornaram a carne, isso que rotularam a carne de americanizada. Esse rótulo infeliz é explorado até hoje por pessoas que não sabem direito o contexto da coisa e fica essa pergunta, essa preocupação, como se fosse um pecado. Ou seja, e pior do que tudo, o nosso complexo de vira-lata nos impede de avaliar o sucesso de um artista brasileiro no exterior pelo seu próprio talento, pela sua própria criatividade. Você vai ver inúmeros textos que, em 1939, a carne passou a fazer parte de um esquema internacional de aproximação dos povos da América, ou seja, a famosa política da boa vizinhança. Querem reduzir a carne a um instrumento político que só viria a ser criado e usado, na verdade, dois anos depois, quando a Karen foi para lá, contratada por um empresário de teatro da Broadway e controlava uma única rua, que era a Broadway, não tinha nem ideia do que estava acontecendo no resto do mundo, ela foi levada pela força do talento dela e pela certeza que esse empresário tinha que ela iria vencer nos Estados Unidos, o que ela efetivamente fez, levando apenas seis minutos para fazer isso, a partir do momento que botou o pé no palco e encerrou a sua última música, seis minutos. Nova York veio abaixo, isso não é conversa de brasileiro, que eu tenho todos os jornais americanos no dia seguinte que provam isso. Mas não, nós temos que dizer que ela foi para lá porque ela foi levada pela política de boa vizinhança e que isso é que era importante, e com isso, dezenas de pessoas no Brasil fazem tese de mestrado, intransponíveis sobre esse assunto da polícia da boa vizinhança, que nos fez realmente alguma importância. E tudo isso é pretexto para que nós deixemos de lado a carne brasileira, que de 1929 a 1939 ajudou a fazer do samba, nas suas inúmeras formas, e da marchinha de carnaval, os grandes ritmos e gêneros brasileiros de música, que levou para a maneira de cantar aquela poça que só ela tinha na época, porque ela era uma menina que tinha sido criada nas ruas da Lapa, cercada de toda espécie de gente, criada com muita liberdade.